E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Champier, bem-vindos à minha casa. Hoje eu vou trazer pra você o vídeo do sorteio, terceiro sorteio do canal, caso é o do Champier. Então eu vou mostrar aqui pra vocês qual é a premiação e eu vou dizer como participar, beleza? Vamos lá. Bem, o sorteio é do set do Poder do Duelo, tá? O primeiro lugar vai ganhar o Mago Negro, Nils, um Dragão da Poeira Estelar, Utopia, o Dragão Pêndulo e o Decodificar Transmissor, que é o set que vem na caixa do Poder do Duelo. E os tapetes de duelo aqui do... do... que vem na... na caixa, né? Fala que é Deluxe. Tá vendo? Isso. É... Vamos lá. Vamos ter cinco ganhadores. Do segundo ao quinto, vai poder escolher entre esses quatro decks aqui, ó. Tá vendo? Que eu montei só da caixa de bústia do... Espectro das Sombras. São quatro decks de quarenta cartas. Dependendo da ordem de sorteado, vai poder escolher qual deles vai... vai... poder pegar. Tá? E o que sobrar vai ficar com o quinto lugar. Beleza? Cada deck desse contém duas cartas raras. Pra vocês aí. Beleza. Agora, como participar? É muito fácil. Você só tem que se inscrever aqui no canal e deixar um comentário nesse vídeo do sorteio que eu estou passando pra vocês. Beleza? E tem mais. Se inscrever no Instagram, que eu vou deixar o link tudo aí na descrição. Marcar dois amigos no post do sorteio lá. Beleza. Os participantes que não atenderão o requisito, será sorteado um novo participante. Beleza? Ah, e esse tem um bônus. Tá aqui, ó. Bônus. De quinze cartas ultras do set de poder do duelo. Se o primeiro ganhador, que é aquele que ganha esse tapete e o set das seis cartas, tiver me seguindo no... Twitter. Eu vou deixar o link aí. E no TikTok, vai levar essas quinze cartas aqui, ó. Ultra raras do mesmo set. Beleza? Se o sorteado do primeiro não tiver me seguindo no Twitter e no TikTok, vai passar pro segundo sorteado dos decks. E pro terceiro, pro quarto, e assim sucessivamente. Minha meta nesse sorteio, gente, é ter pelo menos quinhentos inscritos aqui no canal. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de se inscrever. Eu trago sempre novidades aí do mundo do Yu-Gi-Oh! Tô trazendo League of Legends, né? E uns Action Figures também que tô trazendo o unboxing deles aí. É um canal maneiro. É pra quem curte cultura geek. Beleza? Conto com a ajuda de vocês pra poder a gente bater essa meta aí. e assim que bater a meta dos quinhentos ou mais, eu vou anunciar pros grupos, redes sociais, a data do sorteio, e eu vou fazer a data do sorteio ao vivo. Vou dar a data e a hora certinha pra vocês. Beleza? Pra ninguém ficar aí de fora. Conto com a ajuda de vocês. se inscreve aí. Deixa o comentário. Participe, galera. Aqui eu vou mandar sem custo nenhum, tá? Pra vocês. Beleza? Então, agradeço muito e fui! Deixa o comentário com o arroba o seu nick do Instagram lá pra poder eu entrar em contrato depois com você.